Eu vou tentar falar tudo o que eu penso em voz alta, tá bom? Mas é só pra mim poder gravar meu vídeo, estou sendo sincero. Também posso? Eu acho que falar tudo o que eu penso é idiotice, claro que tu pode. Tá bom. Por que uma vaca tem o tamanho de uma vaca? Porque ela nasceu vaca? Isso foi muito engraçado, tem. Quer ouvir uma piada? Que? Pode falar. Por que o mercado tinha coisas pra vender? Por que o mercado? Por que ele é uma venda? Entendeu? Entendeu Alex? Tá, caímos no pior mapa que tem, cara. É o mapa que tem o first mais longe de todos. A gente precisa gastar quase dois packs de bloco pra chegar lá. Eu não gosto muito. Claro que eu consigo falar tudo o que eu penso, é só eu pensar e falar uns segundos depois. Eu não preciso exatamente falar na hora que eu... Que eu pensar. Ai meu Deus. Eu acho que fica até mais espontâneo assim. Uma vez eu consegui quebrar o bloco da sorte e dropou o diamante. É verdade esse bilhete já aconteceu comigo da TNT explodindo o bloco da sorte. Sim. Não é o fogo e a TNT, é o bloco de redstone e a TNT. O fogo. O fogo acabou de aparecer pra mim, tá gravado. Ah não. Calma aí, eu tô me concentrando pra matar o full diamante. Que bugou por sinal. Já era. Morreu com um tapa. Nossa, o cara tava super OP. Quase full diamante e ainda tinha ender. Agora eu vou conseguir chegar lá no centro bem fácil, só vai me faltar o bloco. Ô Alex. Pode falar. Por que o Homem-Aran não veio ao supermercado? Não sei, mas eu tive a impressão de ver outra pessoa aqui. Não, Salinho, eu não sei o que que um cromossomo disse. Nós somos cromossomos? Tu contou a piada toda errada? Não. Foi por isso que não teve graça? Eu parei pra pensar. Eu não entendi? Provavelmente eu não devo ter entendido. Eu caguei também, eu vou fazer a ponte como se não houvesse amanhã até o meio. E aconteça o que acontecer, eu vou fazer a ponte. Não se entra, tu clica e carrega um pouco. Agora eu preciso de me concentrar pra matar esse esqueleto e não morrer pra ele. Porque esqueleto às vezes pode ser muito chato. Principalmente um que tem armadura de diamante. Que tá fazendo eu gastar todas as minhas flechas. Um já era. Dois já era. Eu tenho que cuidar a merda da espada que eu sempre ativo cruzando no peito perto um. Anotação mental. Hum, eu acho que eu vou arriscar a enderpeel daqui. Situação complicada. Ainda bem que eu sou uma pessoa bastante esperta e sem me livrar de situações difíceis. Quebrando o Luke Blocks novamente. Mais uma vez o LOL. O LOL até que salvou minha vida dessa vez mesmo, tentando rir da minha cara. Muito obrigado por me salvar a esponja. E ainda ser uma Luke Blocks. Eu te agradeço muito por ser essa coisa linda. Acabei de lembrar com o som da galinha que o meu jogo tá muito alto. A música. Isso quase custou a minha vida. Ainda bem que o Cooper é burro. Ele tem inteligência artificial. A inteligência artificial nunca vai ser mais esperta do que a inteligência humana. Quer dizer, tem exceções, né? Onde é que eu disse? Que azar. Ainda bem que tem a esponja ali, cara. Eu já disse que eu tinha uma esponja. Provavelmente veio alguma coisa que caiu lá no teto. Por que vocês dois tão assistindo a minha partida? Agora não tem esponja. Como não, cara? E aquilo dali é o quê? Uma esponja. Ah, velho tá lá longe. Mas ela seca. Esponja é divina, maravilhosa, cara. Quando se trata de água. Quando se trata de água é muito... Eu nunca conhecia esponja nessa versão, sabia? Oba, mais diamante. Oh, na moral, se eu fosse uma galinha, jovem, e spawnasse do maluco e bloco, a única coisa que eu não faria na minha vida seria andar num corremão a precipício, a beira de um precipício. Falta um só diamante pra eu conseguir concluir o meu peitoral. E já é a terceira espada de diamante que eu tenho. Que soltam raios. É o terceiro arco e flecha da sorte que eu consigo. Na verdade, é da sorte, sim. Tá certo, não. Por alguns instantes eu achei que eram as flechas que estavam me dando dano e não o Bob. Opa, eu acho que vai dropar o meu diamante. Ai, meu Deus do céu. Ele conseguiu sair, Daniela. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gasta enderpeel, gasta enderpeel. Ele tá indo na volta, ele tá indo na volta. Enderpeel dá dano, Taylor. Você não tem nada pra comer? Tenho a minha sopa divina maravilhosa, mas eu vou poupá-la. É, eu não sei se vai ser mais esperto poupar as sopas ou gastar elas e sobreviver. Super. E gastar elas e sobreviver. Mas como eu sou vida louca, eu vou continuar quebrando o look block. Calça e bota de diamante. Tá bom, agora eu já tenho três sopas. Eu vou beber pelo menos uma, cara. Essa minha vida tá muito baixa pra manter ela assim. E é bom que eu ganhe o buff da sopa também. Caso apareça alguém como aquele carinha ali, eu já posso dar um pau nele. Ou simplesmente jogar uma flecha e derrubar o coitado do Novoid. Sabia que é impossível pular um bloco pra cima com o Super Pulo 2? Na verdade não é impossível. Acabei de desmentir minha... Eu já vi, cara. Por que você ficou atrapalhando as minhas falas? Tem dois, eles estão de time. Que ódio que dá isso, na moral. Eu tô tentando dialogar aqui comigo mesmo. Não tá percebendo. Eu sei... Eu tenho total noção do que tá acontecendo em volta no jogo e do que eu tô falando. Aí quando eu pergunto, todo mundo me responde o quê? O quê? Tu viu os dois blocos de diamante que tu passou reto? É mesmo? É porque já tem tudo completou. Não, não tem não. Falta o peitoral. Mas tu já pode fazer? Olha, eu nem tinha reparado que o amigo dele tava ali embaixo. Sério? Eu falei que ele tava em dois? Eu escutei da primeira vez. Não acredito que tu não vai levantar ele. Matou. Capaz. Aparece no chat? Eu vou ver quantos caras tem. Três. Dois. Um. Zero. Olha, diamantes e muitos arcos. Arcusão. É do Alex. Não é Alex. Nossa, perdi uma Bad Rock, cara. Que triste. Eu nem vou seguir o Alex. Nossa, um disco. Ah, tá. É água. Por que eu consigo chegar daqui? Eu não sei se eu uso a minha espada de diamante com sharp nezum que eu vivo jogando raio à toa ou se eu faço simplesmente uma de diamante sem encantamento e paro de levar raio na cabeça. Nem pensar. Eu acho que a segunda opção é melhor, apesar de eu dar menos dano. Eu nem pensar, Alex. Eu usaria. Vai dar raio na cabeça dos outros, então é. Olha quantos itens aleatórios boiando em algum lugar que eu não me lembrava que tinha sido eu que tinha matado um cara. Calma, calma. Deixa eu ir aí. Espera aí, Alex. Fica aí. Fica aí. Fui. Vou roubar de ti. Eu absolutamente todas as partidas esqueço que tem a bússola que aponta para os outros jogadores. A bússola aponta exatamente para onde está o outro jogador. Será que ele ficou com muita vida? Sei que eu vou matar o amiguinho dele. Não, ele tá com 12 ou... 9. O pai tá te chamando. O pai tá te chamando. E agora eu acredito que só falta aquele último player ali para mim assassinar e ganhar essa partida. Eu vou ver. Sim. O problema é que eu tenho pouco bloco. Eu vou fazer sabe o que? Eu vou tacar esse narpigol ali e beber a minha sopa. Eu não acho que seja uma boa ideia. Eu vi um arco na mão dele. Só que não, ele explode. É difícil. Errei fazer o que?